E aqui? Sim, não tem vídeo. Ok. Eu vou tentar mandar a granada. Ou tenta tu também. Um, dois, três? Espera ai, ok. Temos um dois à nossa esquerda. Eiii, que vande-se. Ataca um gajo. Eu? O gajo está lá em cima não. Não, vamos ver. Posso mandar a granada. Tá? Puxa. Não, não é que a granada está.